O deputado Foubeck, ele falou bem e ele realmente aperfeiçoou bastante, Foubeck, eu quero fazer esse reconhecimento aqui, eu sei que você também vai ser coautor do projeto, mas mais do que isso, você deveria ser mesmo coautor original do projeto, porque as suas emendas ajudaram muito. O objetivo é se pedir em tempos de pandemia, em tempos de coronavídeo, a gente tem de valorizar, a Assembleia já aprovou várias leis, o próprio meu companheiro Renan Ferreirinha fez, acho que a bancada do PSOL fez também, sobre o ensino remoto, como fazer, como garantir, como garantir condições, o Ministério de Educação resolveu agora, passados cinco meses da pandemia, se preocupar com os alunos que não tinham acesso à rede da internet, eu acho realmente sensacional isso. Bom, também antes nem tinha Ministro da Educação. Bom, mas o que importa é que nesse momento a gente tem que valorizar os professores que criam, divulgar o que eles estão criando, garantir os direitos a eles e garantir a sensibilidade dos alunos a esses textos, pesquisas, conhecimentos, fazer isso andar de forma dinâmica, de forma reconhecida e solidária. Então, esse é o objetivo do projeto. Eu consultei vários diretores, vários professores e o projeto realmente ficou muito mais consistente com as emendas do deputado Valdeque Carneiro. Era essa apenas a discussão que eu queria fazer, presidente André Siciliá. Obrigado, Carlos Mendes.